Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar este livro aqui, A Idéia de Cultura, do Terry Eagleton. Antes de mais nada, e como sempre, pedi para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, que vem do mundo. Curta esse vídeo, comente, veja as opções para membros, né? Tenho duas opções, dois níveis, vídeo novo toda semana, conteúdo voltado para teoria literária, faço comparação de literatura, filme, analiso contos. Terry Eagleton, quem é? Qual é o lugar de fala de Terry Eagleton? Ele é inglês, ele, Raymond Williams e Stuart Hall são ali os principais dos estudos literários da Universidade de Birmingham, lá na Inglaterra. E o que são esses estudos literários? São estudos voltados para a cultura, só que numa perspectiva social e política. englobando mais coisas que normalmente os estudos, as pesquisas, as áreas de cultura não englobavam, né? Então a gente sempre lidava com cultura, né? Os estudiosos de cultura entendiam e desenvolviam estudos culturais numa perspectiva antropológica ou estética. E os estudos culturais deste grupo são voltados, para além disso, de estética e questões antropológicas, para o social e o político. Então bora lá. Mas eu vou destacar alguns pontos interessantes que ele aponta aqui. Ele apresenta a dificuldade em conceituar cultura, porque a cultura, além de ela ser polissêmica, né? O termo ser polissêmico, o significado de cultura muda muito de tempos em tempos, às vezes no sentido oposto do que antes era. E vocês podem me falar, ah, mas os conceitos são sócio-históricos. Eu mesma já afirmei isso aqui em vários outros vídeos. Mas cultura, ela fica patinando entre o seu igual e o seu oposto. Então, num momento ela é sinônimo de civilização, num outro momento é oposto à civilização. Depois volta a ser civilização. Além de vários outros sentidos, além dessas dimensões todas que eu já apontuei para vocês, né? Antropológica, estética, política, social. Então, ele começa tratando dessas coisas, da origem etimológica, né? Do colério, vem do latim colério e tal. Tratando do sentido de cultura associada ao cultivo na agricultura. E não está aqui, mas eu sei. Os romanos da antiguidade tratavam cultura, consideravam como um refinamento, um cultivo da alma. E aí, a gente pode pensar, nossa, mas tem uma diferença tão grande, né? O refinamento da alma com o cultivo ali, agrícola. Não tem, não. A gente tem que entender cultura como o cuidado para desenvolvimento. O cultivar para desenvolver. Então, assim, a planta, a gente planta semente, a gente rega, a gente aduba, a gente poda para que ela se desenvolva. Então, uma pessoa quer se tornar culta, né? Que preze por esse refinamento, ela também tem que fazer essas coisas. Então, ela vai ter que ler, ela vai ter que ir às exposições, vai ter que estudar, vai ter que... É um cuidado, é um cuidado para o desenvolvimento. Então, perceba o que tem ali a mesma origem. Ele fala assim, a ideia de cultura, então, significa uma dupla recusa. Do determinismo orgânico, por um lado, e da autonomia do espírito, por outro. É uma rejeição tanto do naturalismo quanto do idealismo, insistindo contra o primeiro, que existe algo na natureza que a excede e a anula. E contra o idealismo, que mesmo o mais nobre agir humano tem suas raízes humildes em nossa biologia e no ambiente natural. Está dizendo o quê? Pensando no refinamento, no cultivo estético, né? Por mais que você se desenvolva, se refine, se civilize, entre aspas, você tem origem comum com todo mundo, né? Todos nascem da mesma forma, com as mesmas... A mesma forma, assim, no sentido biológico, né? Da mesma forma, pelo mesmo método, né? Com as mesmas questões biológicas envolvidas, né? Olha, por mais que você tenha se desenvolvido bem, tenha ido bem longe, tenha se cultivado demais, sua origem é a mesma, que é a dos outros. E aí ele aponta o significado de cultura em momentos distintos, né? Essa ideia de cultura, começar a estudar cultura com essa questão de refinamento, de se fazer, de se civilizar, ela é do século XVIII. No século XIX, a coisa muda, ela já está no sentido oposto à civilidade, a civilidade, não, civilização. Está no sentido oposto. Por que que mudou? Se a gente se lembrar que o século XIX foi o século do neoimperialismo, né? Então, principalmente a Inglaterra, mas também outros países ali da Europa, França, Alemanha, eles se lançaram para colonizar a África, teve a partilha da África, né? No século XIX, século XIX, a África e a Ásia. E aí eles entraram em contato, principalmente na África, com um mundo muito, entre aspas, bárbaro. E aí eles foram opondo, fazendo a oposição de civilização e cultura. Aí cultura significava já a barbárie. Então, aqueles seres primitivos, entre aspas, e a civilização, o refinamento. E gente que se cultiva. Aí depois, no século XX, o sentido de cultura volta a ser semelhante à civilização e civilização. Então, essa dança, esse terreno pantamoso de definição, que hora é, hora não é, hora é uma coisa, a outra hora é seu oposto, que faz com que, né? Uma das características que faz com que essa ideia de cultura fique cada vez mais complexa. E aí ele fala, a cultura é uma questão do desenvolvimento total harmonioso da personalidade, mas ninguém pode realizar isso estando isolado. Com efeito, é o despontar do reconhecimento de que isso não é possível, que ajuda a deslocar cultura de seu significado individual para o social. A cultura exige certas condições sociais e, já que essas condições podem envolver o Estado, pode ser que ela tenha também uma dimensão política. Aqui tem dois pontos essenciais. Um ponto que é estrutural para qualquer conceito de cultura é algo para o coletivo, é para um grupo de pessoas, para o povo, para a sociedade. Então, são hábitos, fazeres, então, é uma questão de desenvolvimento coletivo, não existe cultura de uma pessoa só. Então, qualquer definição séria que vocês forem ver de cultura tem essa ideia do coletivo, de um grupo, de uma nação, para o social, para a coletividade. Então, o que ele aponta aqui é fundamental para o conceito de cultura. Então, é o cultivo, se a gente volta lá na etimologia, a ideia é de cultivar, cuidar de hábitos de um grupo. Agora, ainda assim, é bem genérico, né? Porque pode ser um monte de coisa. A Marilena Chaui fala que cultura é tudo aquilo que é fabricado, produzido pelo homem, tudo que não é dado pela natureza. O que é dado pela natureza não é cultural, é natural. Todo o resto é cultural. Ajuda a gente a pensar cultura? Ajuda, mas ainda assim é muito amo. Agora, outro elemento interessante que ele coloca aqui, que eu não vi em outras definições, é que ele fala que essas condições podem envolver o Estado. Eu não sei se eu falei no começo, se eu falei esqueci, se eu não falei, esqueci. Esses estudos culturais, esses teóricos dos estudos culturais, eles são marxistas. Eles são marxistas, né? Então, eu já coloco o Estado aqui, a gente já vê um viés marxista da ideia de cultura. Mas, ok. E ele até fala, né, que... E aí, no século XIX, como a cultura era, se opõe à civilização, a cultura era no sentido próximo de barbárie, de primitivo, e a civilização é refinamento, já no século XX, mudou de novo, né? A cultura era algo para salvar, entre aspas, os bárbaros, o primitivo, da barbárie, né? Então, uma forma de busca por refinamento, para salvar os rebeldes da barbárie. E agora, a parte central que ele apresenta, três acepções de cultura. Ele fala assim, pluralizar o conceito de cultura não é facilmente compatível com a manutenção de seu caráter positivo. E aí, ele apresenta três conceitos, assim, três aspectos, três ideias de cultura, digamos assim. Então, é a cultura anticapitalista, que é a cultura que é preza pelos povos minoritários. E aí, os outros dois modos são as outras formas que a gente já conhece, que são cultura relacionada a modos de vida, né, no sentido mais antropológico. E a especialização às artes, que é a ideia estética. A gente vê vários conceitos de cultura que trazem essas duas acepções, né? Esses dois sentidos de modo de vida de determinado grupo, com seus hábitos, crenças e tudo mais. E a questão estética, no refinamento artístico, né? A especialização em artes e tal. E é que ele traz o terceiro, e é por isso que eu falei que esse autor, eu gosto dele, porque ele é mais adequado para o século XXI, porque ele traz essa dimensão de crítica capitalista. Tudo isso que a gente vê hoje de valorização dos grupos minoritários, essas brigas de gênero, essas lutas, esses conflitos todos, essas lutas por direito, em questão de gênero, comunidade LGBTQI+, o cuidado com o meio ambiente, a preservação ambiental, o cuidado, tudo isso entra aqui. Por quê? Porque a forma capitalista, o modo capitalista de produção em que vivemos, que destrói essas coisas todas, destrói boa parte dessas coisas, se a gente for pensar em meio ambiente, natureza e tal, e inclusive grupos minoritários, os povos originários, sobretudo. Temos aqui no Brasil, a gente nem precisa ir longe, a questão dos Yanomamis, a questão da Amazônia. Então, a cultura, ele associa também uma outra dimensão. E aí vem a dimensão política que a gente associa lá ao Estado, que ele falou. Para lidar com essas coisas, essa crítica ao anticapitalismo e atuar diretamente, ter ações concretas, precisa do Estado. Agora, a crítica anticapitalista, a gente pode fazer crítica sem Estado? Poder? Pode fazer crítica sem o Estado. Mas agir para que essas críticas evitem catástrofe, mas agir de modo a evitar catástrofes, como os Yanomamis, por exemplo, ou qualquer outra ação, se a gente for pensar no meio ambiente, valorização de grupos minoritários. Não é nem questão de valorização, é cuidar da sobrevivência. A gente está no ponto de garantir que sobrevivam, não só animais, natureza, pessoas. Aí ele fala assim, a cultura, então, pode ser uma crítica do capitalismo, mas é igualmente uma crítica das posições que se opõem a ele. Que a cultura venha a ser associada à justiça para grupos minoritários, como tem sido, é assim um desenvolvimento decisivo novo, que é exatamente isso que eu falei para vocês. Aí ele fala, os três diferentes sentidos de cultura, assim, não são facilmente separáveis. Se a cultura como crítica deve ser mais do que uma fantasia ociosa, precisa ser indicativa daquelas práticas presentes que prefiguram algo da amizade e satisfação pelas quais anseia. Ela as encontra em parte na produção artística e em parte naquelas culturas marginais que ainda não foram totalmente absorvidas pela lógica da utilidade. Ou seja, não viraram cultura de massa ainda. Aí ele fala uma coisa interessante, tem sentido, mas como ele expressou, me fez pensar, assim, em outras coisas. Cultura é sempre uma ideia do outro, mesmo quando a reassumo para mim mesmo. Isso por quê? É a ideia de que cultura só tem sentido no social, no coletivo. Por quê? Porque a gente só é o que é, numa comparação com o outro. Porque o outro existe, o outro ajuda a nos definir. Para eu ser filha, eu preciso de um outro que seja mãe ou pai. Para eu ser irmã, eu preciso de um outro que seja meu irmão. Para eu ser mãe, eu preciso de um outro que seja filho ou filha. Para eu ser uma estudante, eu preciso de outros estudantes, preciso de professor. É esse o sentido, né, de desenvolvimento cultural, de cultura está associada ao coletivo ao social. Aí ele fala, Minha tese neste livro é que estamos presos, no momento, entre uma noção de cultura debilitante, debilitantemente ampla, e outra desconfortavelmente rígida. E que nossa necessidade mais urgente nessa área é ir além de ambas. Eu acho que é por isso que ele propõe essa terceira dimensão, esse terceiro sentido, melhor dizendo. Aí ele fala, E se cultura significa tudo o que é humanamente construído, ao invés de naturalmente dado, então isso deveria, logicamente, incluir a indústria, assim como a mídia, formas de viver, patos de borracha, assim como maneiras de fazer amor ou de se divertir. Aqui ele já está falando algo próximo ao que disse a Marilena Shawick, que eu disse para vocês. Desde a década de 1960, entretanto, a palavra cultura foi girando em seu eixo até significar quase exatamente o oposto. Ela agora significa a afirmação de uma identidade específica, nacional, sexual, étnica, regional, em vez da transcendência desta. E já que essas identidades todas vêm a si mesmas como oprimidas, aquilo que antes era concebido como um reino do consenso foi transformado em um terreno de conflito. Ele está falando dos diversos grupos, mas é um excesso de segmentação entre os grupos. Vou explicar. Então, assim, a gente tem a questão do feminismo. O feminismo das mulheres lá brigando pelo feminismo. Aí depois, tá, aí tem o feminismo negro, porque as brancas querem a coisa, as negras querem outra. Depois, dentre o feminismo negro, tem o feminismo negro, sei lá, periférico. Aí vai, né? A mesma coisa LGBT. Então, assim, a gente está brigando, mas as trans brigam por uma coisa, as travestis por outra, por outras coisas, o que é pansexual. E aí vai segmentando. E isso, assim, no meu entendimento, isso é muito perigoso, porque enfraquece a luta, o excesso de segmentação. Por quê? Porque aí tende a um quase isolamento, a uma pouca representatividade, o que é mais grave hoje em dia, em termos de rede social e tudo mais. Causa um esgotamento aos outros. Quem, por exemplo, não é da comunidade LGBT, fica até cansado de tentar entender, isso que tem interesse, tentar entender tanta segmentação. Mesma coisa a questão negra, por exemplo, aí tem o colorismo, então tem os áfilos, isso com a pele mais clara, o outro não. E tem uma coisa, tem outra. E aí fica muito complexo e muito cansativo. Aí as pessoas começam a falar, ah, mas é muito mimimi, antes era isso, agora é aquilo. O mesmo acontece também com quem deixa de comer carne. Aí tem os vegetarianos, depois os veganos, depois o ovo, o lácteo, não sei o quê, depois aqueles que não comem nada que está vivo ainda, não arranca a fruta da água, tem que esperar cair no chão, a natureza assim, se desfazer da coisa, e aí as pessoas se enfadam disso, acham que é muito mimimi, é muito frescuro e tal. Esse excesso de segmento, percebam que, esse excesso de segmentação prejudica. Por quê? Porque as pessoas começam a deixar de ser unidas, e a representatividade acaba ficando enfraquecida, a luta fica enfraquecida e o que para o capital é ótimo. Então, assim, os donos de um meio de produção, digamos, os capitalistas vão querer cada vez mais apoiar essas cisões para enfraquecer. Então, ao mesmo tempo que vão fazer o discurso de diversidade, agora empresa responsável, agora isso, agora aquilo, nós vamos contratar trans, nós, não sei o quê, eles estão, assim, eles ficam muito contentes com esse excesso de decisão, de segmentação, porque cria uma confusão, o povo já vai ficando, vai criando ranço nas outras pessoas, de cansaço, de mimimi, e aí tudo se dilui. Então, uma das principais contribuições desse livro é ele associar o sentido de cultura com a participação do Estado, a outra da cultura da crítica anticapitalista e a outra falar que a partir do século, a partir de 1960, a cultura está muito associada à questão de identidade. Ele não trata aqui, porque não era propósito dele, desse excesso de segmentação que eu estava dizendo, que prejudica, isso é avaliação minha, mas ele traz essa questão, desde a década de 60, a cultura, a questão cultural, ela está praticamente ocupada por essas questões de identidade. E aí a gente pode pensar em identidade de gênero, enfim, de grupos de modo geral. Aí ele fala, cultura, nesse último sentido de religião, nacionalidade, sexualidade, etnicidade, etc., é um campo de batalha feroz, de modo que, quanto mais prática se torna a cultura, menos é capaz de cumprir um papel conciliatório. E quanto mais conciliatória ela é, mais ineficaz se torna. Por quê? Quando a gente fala de identidade, a gente está falando de campo de batalha, de briga por espaço, de representatividade. Se conciliar demais, não tem porquê ter a luta do grupo. Agora, se ficar brigando demais, também pode perder o objeto. Se segmentar demais, mais ainda. Ele fala assim, o sistema político dominante pode criar coragem com o fato de que não tem apenas um oponente, mas uma coleção heterogênea de adversários desunidos. Se essas subculturas protestam contra as alienações da modernidade, também as reproduzem na sua própria fragmentação. Que é exatamente isso que eu falei, do excesso de fragmentação. Ele fala, enquanto a alta cultura é o oposto ineficaz da política, a cultura como identidade é a continuação da política por outros meios. e aí, mais adiante, o último aspecto que eu vou pontuar, porque este vídeo já está muito grande e tem um monte de outras coisas que eu queria falar, mas, enfim, vocês vão ter que ler o livro. O último aspecto que eu quero pontuar é que ele faz uma divisão. É cultura com Czinho, com C minúsculo, e cultura com C maiúsculo. Cultura com C minúsculo significa o quê? Modo típico de fazer as coisas, né? Hábito de grupos e tal. Cultura com C maiúsculo são normas que legitimam o modo de fazer as coisas, né? Então, é o que tem valor relevante. Digamos que são as regras o que é aceito dado, assim, pela sociedade. Bom, ele fala muitas outras coisas, né? A questão da religiosidade, ele faz análise sobre a religião, o aspecto cultural e tal, cultura com religião, mas este vídeo já está longo e eu acho que o que é principal, na minha opinião, claro, eu já pontuei aqui. Me digam o que vocês acharam, se vocês conhecem o autor, se vocês gostam, se vocês leram o livro, enfim, interagem comigo, eu vou adorar. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.